Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje a gente veio fazer o morrito de cerveja. O senhor que é culpado por isso, por favor, me explica o que é esse drink. Então, fazer morrito é fácil, é lindo, todo mundo faz, né? Mas vamos fazer um drink exclusivo. E vamos usar cerveja que a gente pode fazer tudo com cerveja, né? Então vamos por essa cerveja o plus, né? Aham. Pra isso... Pra isso, espera a gente, depois da vinheta você confere como é que fica o nosso morrito. Música Pra fazer o nosso drink a gente vai precisar do que, Léo? Basicamente os itens do morrito, que é limão, hortelã, açúcar, gelo, copo longo, rum. Nesse caso vou usar algum artesanal que a gente tem, especial. Amarete e beite, por favor. E o upgrade, o upgrade aqui vai na cerveja. Comecei a usar água com gás. Vamos colocar a cerveja nessa parada, né? Mas é uma brinja qualquer, posso pegar uma... Não, não vamos pegar uma brinja do boteco não, porque... Vamos pegar uma cerveja com identidade pra um drink com identidade. Então vamos pegar uma IPA, que é uma cerveja mais alcoólica. E a cerveja aqui, ela vai trazer uns aromas de lucro, sabor e tal. E vai combinar com esse drink especial. Vamos começar? Bora! Vamos fazer o que? Primeiro a gente põe o açúcar. Quantas folhas de açúcar? Vamos colocar uma colher e meia de açúcar. Uma colher e meia? Uma. Meia é um filhinho ali. E meia. Vamos colocar hortelã, umas 10 folhas. Pegar essa folha de hortelã é você tentar pegar ela e não sair quebrando a folha. Tem que dar um pouquinho mais de carinho. Trata como se fosse uma namoradinha ali. Como se tivesse ali, ó. Uma vez, é. É que é carinhoso, né? Vamos tratar as nossas hortelãs com respeito. E agora a gente vai... Macerar. Certo. Pra macerar a hortelã... Eu falei tudo por favor. Hortelã. Mar... Marcelar? Marcenar a hortelã. Pra macerar a hortelã... Não, o divã. O divã. Não sei o que é o divã. Desculpa, divã. Pra marcelar a hortelã... Calma. Calma. Pra macerar a hortelã... Tem um truque que é diferente de... Macerar o limão. Quando você tá macerando o limão, você tá tentando tirar o máximo de gosto dele. Então você faz o quê? Dá aquela... Você dá uma... Êêêê. Uma rodadinha. Na hortelã a gente não quer fazer isso... Se a gente começar a girar na hortelã... A gente começa a esparelar demais ela... Fica um monte de pedaço. Fica um brinque feio. Você vai tomar no calotinho, aquilo vai subir junto. Vai entupir aquela parada. É, fica do jeito. A hortelã a gente vai amassar ela pra extrair o gosto. O açúcar ficou lá no fundo, ele vai pegar também um pouco desse gosto da hortelã. Ela vai soltar um líquido, né? É. Aqui na sertelã tá... Bem macerado. Bem macerado. Descer a porrada aqui do javã. Parou um mavinho, né? Ó, sente, ó. Ó. Maris aí sente de longe, né, velho? Pariu. Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai colocar a cerveja. Vamos colocar uns 100ml de cerveja? Ó. Vou colocar uma cerveja melhor, velho. Ó, eu vou colocar uma cerveja e você... Eu mando parar? Porque eu não sei. Vai me mandar pra na boca? Pera, pera, pera. Um açúcar. Se a gente botar de ladinho, não ajuda? É. Será que a gente vai deixar agora aqui? Boa. Ó. Colocada a nossa cerveja. A gente vai colocar agora o gelo. Yelow. A gente vai colocar um gelo pra dar ruim. Opa. Opa. Por último, e tão importante quanto, o nosso rum. A gente vai usar uma dose aqui. Se você for beberrão. Beberrão. Mas você pode ir até... Boa. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais, velho. Por favor, por favor. Aqui tem fatura, mas também não tem tristeza, velho. E agora o importante é usar o quê? Vai? Cavadinho. Uma bexidinha. O chave do fundo. O açúcar. E o bom disso aqui também é que a gente vai tentar deixar o nosso drink mais homogêneo possível. Eu falo homogêneo, homogêneo, né? Mas homogêneo é mais ou menos, né? Porque senão ele fica um brinque de camada, né, velho? Por exemplo, ó. Esse açúcar aqui que tem o gosto da hortelã, tá bem lá do fundo. E pra esse brinque o importante não é a camada. O importante é ter... É. Então você tenta trazer a homogeneidade. Então por que eu sempre falo de morrer? Você tenta trazer o açúcar um pouco pra cima, pro drink. E jogar o hortelã um pouco mais pro meio. Então fica tudo aqui em cima. Vai parecer uma salada, o drink. E não é a graça dele. Volta, Toninha. Aí. Se for o cara mais pessoal, eu tenho duas opções. Qual que eu vou pôr pra enfeitar o drink? Vai, vou deixar você escolher, velho. A folha de velho ou a folha de moço? É. Eu não gosto. Eu não prefiro, mas eu acho que a garota ia preferir a coisa mais em pé, né? Até porque você vai apresentar pra mulher e você vai olhar com o negócio meu caído e ela vai ficar... Porra. E aí, um... Calundinho. Vamos no approval? Teste da casa? Será que ficou bom? O que é o dourão? Perguntei no tambor aí. Produção. Brrrrrrrrrrr. Não funcionou. Vamos ver, né? Curtiu? Acho que não Merece um high five da aprovação? Oh, acho que merece High five da aprovação High five da aprovação Morrito de cerveja Morrito de cerveja, porque você gosta de cerveja em tudo, velho Bota no morrito também Porque link comum a gente não faz Ah, que a gente pudesse não, velho A gente tem cerveja pra tudo, eu tomo banho com cervejas Lavo o tabu da cerveja Tudo, velho Tem camisinha de cerveja? Puta, se tivesse, não sei Eu só usaria, não é Não provaria que eu queria Não, é Você tem que trocaria com o caráter, velho Tenta pegar a gente aqui E esse foi o nosso morrito de cerveja Se você quiser saber mais brincas de drinks, outras coisas Curta nosso canal, assine nosso canal O que mais? Acesse nosso site, dica pros amigos E é isso aí Tem muitas receitas pra gente? Por favor, que outra gambiarra você quer ver a gente fazendo aqui no MHM Drinks? Conta pra gente Vale Deixa eu lá, aqui Vamos lá Deixa eu olhar pra um O que temos aqui A cerveja dá um toque que é sensacional Bom, talvez por ser uma colorada E um, com certeza, um artesanal, entregar o MHM Drinks Que é um drink que eu tomaria no café da manhã Você conhece? Você conhece? Você é café da manhã? Aí você separa o menino dos homens, né? Senhores, parabéns Valeu Great drink Valeu E aí E aí E aí E aí